Fábio, uma coisa, boa noite, gostaria de saber o que faz o auxiliar criminalístico, a Paula Larsen, já vou colocar aqui na tela, quais são as funções, isso, já para o pessoal saber. Tá, assim, tem aquela visão romântica de filme, né? Não é CSI, já começando por aí, tá? Não é CSI. O auxiliar criminalístico, a atribuição básica dele é auxiliar o perito criminal. Então, vamos dizer assim, 70% do que é feito no dia a dia é muita burocracia. 30%, assim, é que você vai a campo, né? Quando tem ocorrência, quando cai a ocorrência no teu plantão ou no teu sobreaviso, aí tu vai para a campo e aí sim, parece, aquelas coisas de filme. Mas 70% do teu tempo vai ser dedicado a lidar com as informações, né? A gerenciar e alimentar banco de dados, porque a gente tem vários sistemas, tá? Que a gente tem que... Verdade. ...colocar essas informações. A gente tem o SGPE, que é o Protocolo do Poder Executivo, né? Do Governo do Estado. A gente tem o SISP, que é o Sistema Integrado da Segurança Pública. A gente tem o interno da Polícia Científica, que é o CIRSAEL, para a gente utilizar. A gente ainda tem... Nossa, tem outros bancos de dados. Os auxiliares que forem para o setor ali de identificação civil e criminal, né? Vai ter também os sistemas específicos de identificação integrado com outros estados. A gente é muito... Porque, assim, o perito, a principal função dele ali, né? E a principal responsabilidade do perito, com análise do caso, ele dá um laudo que vai fazer prova e uma prova de importância, tanto no inquérito policial quanto numa ação judicial. E qual é a grande preocupação para o AC? Manter a cadeia de custódia, né? Manter a cadeia de custódia. Então, coletar vestígio, lacrar vestígio, embalar vestígio, tramitar esse vestígio nos sistemas, entregar esses vestígios para transporte. Quer dizer, é muito fazer o controle das etapas. Então, por exemplo, chega num local. O perito foi lá e coletou, né? Vamos colocar aí uma cena de homicídio por arma branca. Foi lá e coletou a faquinha de serra, a tesoura, né? Coletou o estilete, o que for. Embalar isso, levar para o IGP, né? Lá no IGP cadastrar tudo isso, fazer os ofícios, fazer as FAVs, né? As fichas de acompanhamento de vestígio, né? Verificar para que setor isso vai, para que laboratório forense isso vai ser analisado. Se vai ser convido o vestígio de sangue na arma ou não, né? Se vai ser feito alguma solicitação de DNA. Cadastrar isso no banco de dados com todas as suas características, né? Medidas, lâminas, né? Quer dizer, o AC, ele dá muito esse suporte atrás do perito. Porque, assim, o perito tem tanta coisa para estudar. Tem tanta responsabilidade e compromisso no momento de ele elaborar toda a dinâmica da cena do crime. Que o auxiliar, ele fica nesse suporte muito mais burocrático. E no local de crime, ele é o parceiro do perito. Ele que está ajudando a tirar foto. Ele que está ajudando a anotar as informações. Ele que está ajudando, né? Com a fita métrica lá, a medir as coisas, né? Por exemplo, um suicídio por enforcamento. Ele que ajuda a verificar a distância do pé direito lá, né? Onde ele se pendurou, do nó, do laço, da corda. Quer dizer, são coisas assim que o auxiliar vai fazer. Mas é muito mais burocrático nos sistemas e na cadeia... E a garantia da cadeia de custódia do que necessariamente em campo. Outra coisa, Fábio, que nem numa ocorrência que eu fui... No interior aqui de Lages, até foi o último vídeo que eu coloquei no YouTube. Uma das coisas... O auxiliar, ele pode também fazer as anotações pertinentes que o perito está pedindo no local. Enquanto o perito faz as fotos. Ou o auxiliar faz as fotos e o perito faz as anotações, né? Daquilo que ele quer, né? É, é um sistema de parceria que, quando você entra, você é designado para um setor. E você vai ter que ter aquela convivência com o perito do setor para ver qual é o modo de trabalho dele, que ele já está acostumado, né? E aí vocês vão formar uma equipe de trabalho. Então, se ele prefere ele tirar foto, por causa dos ângulos, né? Se ele precisa de uma iluminação e você tem que vir com a iluminação porque é um horário noturno. Se você precisa segurar alguma coisa, esticar alguma coisa... Quer dizer, é um trabalho conjunto. Se o perito prefere tirar foto ou se ele prefere fazer anotação, aí vai depender muito do dia a dia e do perito com quem você está lidando. Mas você tem que saber também o que o perito sabe para poder auxiliar ele, porque dois pares de olhos no local de crime é melhor do que um só. É verdade. Se você tiver que buscar alguma coisa, procurar, né? Então, tu também vai ajudar. Tu é um mini-perito. Não, tu é um mini-perito. Só que o perito é que vai assinar o laudo. Ele que vai ser chamado num tribunal de júri para esclarecer alguma coisa. Ele é que vai responder aquilo que está colocado no laudo, né? Ele é que vai responder pela ciência forense que ele colocou no laudo. Mas você é todo o suporte por trás dele.